Acerca das medidas assecuratórias, previstas no Código de Processo Penal Militar, é correto afirmar que a busca domiciliar, ainda que expressamente autorizada, pelo morador, não poderá ser realizada à noite. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 175. Parágrafo único. Se houver consentimento expresso do morador, poderá ser realizada à noite.